Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e você é bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do OnePlus 5T, então bora pro vídeo. O 5T é fabricado pela OnePlus e roda Android 7.1.1. O link de compra dele vai estar tanto na descrição quanto no primeiro comentário junto com produtos com descontos especiais válidos pra hoje para vocês. Ele possui uma tela de 6 polegadas, de resolução 2160x1080, usando a tecnologia AMOLED, protegida pela Gorilla Glass 5, um PP de 401. Ele possui o Snapdragon 835 como processador, fabricado pela Qualcomm, de 8 núcleos, 4 de 2.45, 4 de 1.9 GHz. A GPU é a Adorno 540. Suas câmeras são fabricadas pela Sony. A traseira possui 16 megapixels com uma auxiliar monocromática de 20 e a frontal possui 16 megapixels. Vale lembrar que somente a traseira possui o flash e ela é capaz de gravar em 4K a 30fps. O 5T possui 4 versões ao todo. 6 GB de RAM com 64 ou 128, 8 GB de RAM com 64 ou 128. Vale lembrar que o segundo número é a memória interna. Tirando isso, todos os modelos possuem DDR4 com uma frequência de 1866 MHz. Vale lembrar que ele não possui nenhum tipo de expansão SD. Ele possui espaço para 2 chips, Bluetooth 5.0 e NFC. Wi-Fi ABGN AC em 2.4 e 5 GHz. GPS, AGPS, GLONASS, BEIDU e GALILEU. Para quem não conhece o GALILEU é o GPS da União Europeia. 4G que funciona no Brasil e entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui de proximidade sensor de luz, acelerômetro, giroscópio, bússola e o biométrico. Sua bateria possui 3.300 mAh, fabricada pela própria Uni Plus com uma entrada de energia de 5V 4A. Possui quick charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, corpo em alumínio, alto-falante na parte de baixo, disponível somente na cor preto e um peso de 162 gramas. Chegamos então a parte final do vídeo que é o preço PROS e Contras. Esse preço de R$ 1.800 é o preço da sua versão mais barata, 6 GB de RAM, 64 GB de armazenamento interno, mas o preço dele vai até os R$ 2.200. Eu vou deixar o link de todas as versões aqui na descrição e você vai na que te agradar mais. Mas vamos lá, o primeiro PRO sem dúvida nenhuma é o Snapdragon 835, a joia que a Snapdragon, que a Qualcomm lançou para a gente esse ano. É um processador de altíssimo desempenho, não vai te deixar na mão em absolutamente nenhum jogo da Play Store. A sua tela também, sua tela Full HD em AMOLED vai te dar uma ótima imagem, fora que ela tem aquele design de display infinito, igual o Samsung S8. Ele tem entrada de fone, é um top de linha, tem muito celular intermediário aí que não tem entrada de fone. Esse aqui sim tem entrada de fone, então você pode ficar despreocupado sobre ter que usar adaptador ou ter que comprar outro tipo de fone. Suas câmeras, esses são simplesmente os melhores modelos da Sony que equipam nesse aparelho, tanto a frontal quanto a traseira e ambas vão te dar ótimas qualidades de imagem, além do fato de ele ter a câmera secundária monocromática que vai te ajudar nos efeitos nas fotos. E sem dúvida nenhuma, a memória RAM que vai de 6 a 8 GB, tem computador e notebook que não tem isso e você vai ter isso na palma da sua mão. Então vai te dar uma fluidez imensa no Android junto, claro, com o Snapdragon 835. O único fator que eu achei contra foi que ele não tem expansão SD, Então se você é uma pessoa que gosta de ter expansão SD, tanto para facilitar quando você for trocar o dispositivo, pegar o cartão SD com as fotos, enfim, ele não tem. Isso pode ser um fator negativo para você, mas ele tem 64 GB ou 128 GB, é memória pra caramba, não acha necessidade de ter um cartão SD ou o cartão SD ser um fator definitivo de compra. Mas isso quem decide é você. Você compraria o OnePlus 5T? Responde aqui no card ou nos comentários e vai lembrar que o link dele em todas as suas versões vai estar na descrição e também no primeiro comentário junto com alguns produtos que tem desconto exclusivo para vocês, válidos por hoje. Então foi isso o preview do OnePlus 5T. Se você gostou, deixa aquele like. Se não é inscrito, se inscreve. Vai lembrar que o canal tem um grupo no Facebook onde eu dou cupons de desconto e também tiro dúvidas sobre os celulares que aparecem aqui no canal. O link está aqui na descrição. Mas foi isso. Valeu, falou e até a próxima. Até a próxima.